Os policiais do 5º Batalhão de Teresina prenderam ontem um homem acusado de roubo de veículos na zona leste da capital. Com o suspeito, estava uma arma de fogo e várias munições. A prisão foi efetuada pelos policiais da Força Tática do 5º Batalhão no Parque Monsanta, zona leste de Teresina. Antônio Marcos da Silva Nascimento, conhecido como Pote, estava neste carro de luxo que foi roubado no dia 28 de março em Timon, no Maranhão. O proprietário do veículo é o motorista José Carlos Portela, que conta como foi a ação. Quando eu dei uma parada numa parada de ônibus para agitar uma coisa que tinha no porta-malas do meu carro, quando eu fechei e sentei no banco, fui abordado pelo meliante, que botou uma pistola na minha nuca e formalizou o assalto. Perdeu, perdeu, um assalto, aí o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, aí o documento, documento, celular e a arma, acho que ele pensava que tinha uma arma dentro do carro, e evadiu-se do local com destino a Teresina. Com o meu veículo. Com Antônio Marcos, os policiais apreenderam este revólver calibre .38 e 10 munições intactas. O acusado trafegava livremente aqui em Teresina com o carro roubado, por um motivo que dava segurança para ele. Observe que a placa do veículo diz que ele é de Campo Maior, mas na verdade essa é uma placa fria, pois este carro é daqui de Teresina. Essa numeração e cidade que você vê aqui, na verdade são de outro veículo em situação regular que teve a placa clonada. Antônio Marcos da Silva Nascimento, o pote, é um velho conhecido da polícia. Ele tem dois mandados de prisão em aberto, um por roubo qualificado e outro por homicídio qualificado. O acusado é considerado perigoso. Além destes crimes, ele tem mais nove passagens na polícia, todas por homicídio. Durante a abordagem da força tática do 5º batalhão, Antônio não reagiu. Ele tentou ainda sair disparado no carro, mas a gente já estava com ele contido.